Olá, eu sou a Luísa Alexandre, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Estou aqui com um amigo muito especial. Nós vamos preparar-vos um delicioso bolo caseiro. Espero que vocês gostem, que me deixem o vosso gosto neste vídeo. Vamos então começar. Então eu vou colocar a bater 4 ovos, 4 ovos inteiros. E vou adicionar 120 gramas de açúcar e uma pitada de flor de sal. E agora vamos bater até ficar uma mistura bastante espumosa. E agora vou juntar iogurte grego natural. Podem usar também um iogurte de aroma, se preferirem. Eu como vou juntar raspa de laranja depois, gosto de usar iogurte grego natural, até porque é o que eu consumo cá em casa. E vou colocar 60 gramas de iogurte grego natural. E vou juntar também 60 gramas de óleo de girassol. E vou juntar os ingredientes. E vou juntar ainda 200 gramas de farinha. E uma colher de sobremesa de fermento em pó, porque eu estou a usar farinha sem fermento. Por isso vou usar fermento em pó. E vou adicionar ainda um pouquinho de raspa de laranja. Podem substituir por raspa de limão, se preferirem. É uma questão de gosto. Vamos misturar apenas até envolver a massa. Não é preciso misturar em muito. E nem a temperaturas muito altas. Aqui na minha kit de chaneiro eu vou fazer na 4. A velocidade, eu queria dizer a velocidades altas, disse temperaturas. É só realmente até misturar bem os ingredientes. E depois com a espátula termina-se de amassar. Com a espátula envolve-se mais um pouco a massa. E transfere-se para uma forma. Eu já untei com margarina e polvilhei com farinha. Eu já untei com margarina e polvilhei com farinha. Eu já untei com margarina e polvilhei com farinha. Está na função ar forçado. Com a resistência de cima e de baixo. E está a 200 graus. Entre os 190 e os 200. Vamos então colocar o bolo. Aqui está então o bolo. Já o tirei há um tempo do forno. Já está completamente frio. Agora vou só polvilhar com... Agora vou só polvilhar com... E está pronto. Espero que tenham gostado. E até um próximo vídeo. 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 Legenda por Sônia Ruberti